Bom dia pessoal do canal Aventuras com Davi e Pai. E aí Davi, onde a gente vai agora? É, eu fui na torre. Aquela torre lá? Você aguenta subir lá? Aguento. Hã? Aguento. É? Ó pessoal, a gente mora aqui nessas casinhas populares aqui ó. E a gente vai com o Davi lá em cima lá pra mostrar a visão lá de cima lá. E eu nunca vi. Vamos lá então Davi? Bora lá? Bora. Só a entrada é aqui ó. Ali é a rodovia. Aqui tem uma entradinha, um atalhozinho. Passa por aqui ó. Davi tá vindo lá. Uma coragem danada. Vamos Davi? Hã? Vamos coragem. É isso daí? É. É. Tem uma caixa d'água aqui Davi. O que é isso aqui? É um poço aqui ó. É um poço velho? Cuidado filho, não sobe aí. Acho que é dessa béspera, hein? É muito grande. É muito grande. É. Já começa a subir um pouquinho aqui já? Vai. Vai. Vai começar a ficar alto já. Vai. Já foi aqui pai? Já. Eu não. Segui por aqui já. Quero ver se essa alegria vai durar até lá em cima, hein? Olha qual é bonito aqui. Tá pegando cachorro. Gente, isso daqui eu vou enrolando, quer ver, Pedrão? Vamo lá. Aqui fica a rodovia. Devia pegar um atalho. A gente tem que subir lá em cima. É segunda-feira, dia de folga do pai. Toda-feira. E toda vez a gente faça alguma coisa com o Davi pra aproveitar a folga. Né, Davi? Não sei lá. Davi deve ter uma casa. Corrente ali, os cachorros. Olha aí. Cachorrinho. Cachorro latindo ali. Cachorro latindo ali. Vem trazendo o pessoal aqui, ó. É um cachorrinho branco. Vem pra cá, porque senão o cachorro cansa aqui, ó. Vem aqui, ó. Corrente aqui, ó. Vem. Um gato correu lá. Não joga não, filho. Não joga pedra no cachorro. Não pode. Se machuca o cachorrinho. Aqui tem uma descidinha. Aí eu vou começar a subir. Esse palmito ali, ó. E Davi vai que vai. Se tem um pique. Se tem um pique. Esse aí, pessoal. Aqui é a torre. A montanha da torre. Aqui já não dá pra ver a torre ali em cima, ó. Tem aqueles pés de eucalipto ali que tampa a visão. Palmito aqui. O pessoal sobe também lá em cima pra orar no monte. Fica a madrugada toda, orando. Parece que é uma montanha. Parece que é pequena, mas é uma montanha bem grande. Oi? Fazer um piquenique aqui em cima? Deve ser legal, hein? Que dia a gente vai fazer, né? Marcar um dia aí pra gente fazer. Um piquenique, né? É isso mesmo. Ali a subidinha já começa a judiar um pouquinho. Tem outro atalho aqui também. A subida é essa aqui mesmo. Vamos lá. Dá vida de chinelo ainda também, né? Não nem colocamos um tênis, né? Vamos lá, vamos continuando. A subida já tá bastante forte aqui, ó. Mas a gente não desiste, né? Podemos desistir. Um piquenique de morro. Tá bem gelado, né? Davi vem... Vem cambaleando ali. Meu Deus, hein? Eu tô sentindo calor já, Davi. O friozinho que tava já tá... Já foi embora já. Aqui dá pra ver a cidade lá embaixo, ó. Vai começar. Caramba! Essa subida não acaba nunca, né? Davi. Uhum. 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 Vou botar aqui ó Aqui ó Tambor de água aqui O som Oi O pessoal tá trabalhando aqui ó O Davi já tá querendo desistir ali já? Mas tá vindo Tá vindo o Davi Cansado já Davi Não é fácil não hein Davi Hehehe Hehehe Olha a visual daqui ó A altura disso Ali embaixo fica Nessa lá fica a Casa Popular Lá em cima ó Bairro da Igrejinha E aí E aí E aí E aí